Santa revelação da sua palavra para nós Pai, Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso coração, Senhor comunica os teus segredos para que nós possamos ouvindo a sua voz, derramar o nosso coração nas tuas mãos e receber a instrução do céu Pai, em nome de Jesus revela, revela os mistérios, revela Senhor os segredos, revela Senhor o que o Senhor tem para nós para cada um aqui, Espírito Santo vai trazendo o Senhor na autoridade do teu nome, Senhor discernimento da palavra entendimento, atenção em nome de Jesus, eu profetizo que o teu Espírito tem liberdade de operar aqui vem Espírito, vem Espírito e sopra sobre nós, sopra sobre nós e traz Senhor vida em nome de Jesus para cada um dos nossos irmãos eu os abençoo e declaro pelo poder da palavra, que estamos Senhor com o nosso coração sedento de receber mais de ti nesta noite em nome de Jesus, amém fala assim, eu declaro em nome de Jesus, que o meu coração deseja, anseia, tem fome, tem sede da palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, para operar em mim, toda a vontade do Senhor, em nome de Jesus amém, 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 amém irmãos a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor pode mudar histórias a palavra do Senhor pode tocar corações e quebrantá-los você crê que a palavra do Senhor pode liberar cura você crê que a palavra do Senhor pode liberar a unção que restaura você crê que a palavra do Senhor pode levantar o seu ânimo a palavra do Senhor pode dar convicção de vitória a palavra do Senhor pode quebrar com os grilhões do inferno você crê que a palavra do Senhor é poderosa para trazer restauração se você crê, dá uma glória a Deus aleluia nós queremos restauração eu quero o poder de Deus eu quero o fogo do Espírito eu quero o mover do Espírito na nossa vida e nós estamos a cada domingo ah, avançando no reino dos céus amém, a cada domingo Deus tem derramado um bálsamo novo e eu quero falar sobre algumas aflições que nos fazem desanimar sabe, quero que você se renove na palavra para sair daqui animado irmãos, é fato que muitas circunstâncias muitas situações abalam a nossa vida é fato que nós às vezes padecemos por lutas por dificuldades cuidado com um som que parece um passarinho querendo voar acho que é o Espírito Santo hã? o que é isso aqui? é celular de alguém que está aí perto então, guarda vocês peguei amém amém irmãos mas é de alguém que está aí perto vê se não está aí algum celular perto da mesa aí, perto das coisas amém mas nós passamos por muita luta irmãos nossa vida é concentrada em resolver problemas resolver crises resolver discórdia sabe trabalho hoje é sinônimo de problema você só trabalha porque existe um problema um problema para resolver mecânico só trabalha porque existe um problema num carro você fala tomara que seja o meu pode falar se não pode pegar falo meu não meu não mas sabe trabalho é resolver problemas nosso coração cada dia sabe cuidar de filhos educar filhos é sinônimo de resolver crise é sinônimo de resolver crise de ter que se dilatar de ter que se tolerar de ter que vestir a roupa dele para entender o que ele está pensando de suportar de segurar de ficar no pé de não dar moleza de ir atrás de sondar de vigiar de procurar espero que o seu filho esteja por aqui porque aqui é lugar de tratamento de Deus lugar de reânimo fica olhando as vezes nós precisamos trazer nossos filhos não podemos deixar domingo nossas esposas os filhos tem que estar lá no prédio da igreja para receber algo de Deus então veja já é uma luta a semana aí chega no final de semana quando você tem que estar aqui para receber um renovo cadê a tua família? alô você como sacerdote tem que zelar pela presença da arca na tua casa traz pelos cabelos faz que nem um quem é que fazia isso? vinha uns desenhos arrastando lembra do pateta? que tem um desenho lá que ele trazia a mulher lá traz arrastando faz com que traz o menino traz a menina você vai vai receber ah pastor não adianta trazer não porque você não está com o coração para vir não interessa alguma coisa vai 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 penetrar naquela cabecinha de de siriguela e vai operar algum milagre ali em nome de Jesus mas vou falar algo para você eu já passei por N lutas com meus filhos principalmente com meus mais velhos né? porque é pequena ainda 12 aninhos ainda mas eu N lutas mas nunca desistir e falar para ele você tem que ir para o prédio vai lá reunir conosco tem que estar conosco tem que ir para a tua célula sempre incentivando dava nó escapava mas eu sempre estava incentivando nós como sacerdotes precisamos ir lá pela presença de Deus na nossa família amém? amém você está entendendo isso? amém amém irmãos então veja situações acontecem que às vezes nos abaixa às vezes nos derruba às vezes você fala assim não aguento mais vou desistir ficar cabisbaixo mas é uma santa presença que quando você está numa reunião dessa você começa e vai sair daqui animado em nome de Jesus vai sair daqui doidinho para pegar o capeta pelos pelos porque ele não tem cabelo ele tem pelo e vai pegar na orelha dele e vai fazer aqui capeta sai de perto da minha casa tira as garras imundas do meu trabalho tira as suas garras sujas da minha família amém? aleluia João 16 33 vamos ver com alguém que passou algumas aflições você hoje quem está passando alguma aflição aqui? levanta a mão você está passando alguma dificuldade alguma aflição você vai sair daqui animado para resolver isso em nome de Jesus amém? aos jovens boa vida que não tem aflição com nada eita esses filhos de crente você já viu filho de crente? filho de crente não precisa orar para vir comida o pai ora filho de crente fica doente o pai vai lá ora, unge e tal é curado filho de crente vive lá no mal é por isso que às vezes é uma frieza filho de crente sabia? filho de crente vai lá tudo racionalzão em nome de Jesus que o filho de crente aqui seja cheio do Espírito de Deus João 16 33 estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz fala paz em mim no mundo passais por aflições mas tende o que? fala pro seu irmão tende bom ânimo fala pro outro lado tende bom ânimo fala pro que está na frente que está atrás fala tende bom ânimo fala Jesus venceu o mundo aleluia posso ouvir um glória a Deus irmão Jesus venceu o mundo se você entender isso você vai fazer uma oferta porque o mundo que tenta te derrubar já foi vencido você está ouvindo o sistema a opressão ela já foi desbaratada na cruz do calvário foi lá consumado a sentença definitiva de condenação o diabo foi vencido na cruz e você é um que é mais que vencedor em nome de Jesus ele mesmo diz tenha bom ânimo sabe e algumas coisas trazem desânimo eu vou falar de algumas delas pra vocês a primeira coisa presta atenção aqui enquanto eu estou pregando fica prestando atenção na palavra a primeira coisa que traz desânimos às vezes é falta de dinheiro fala falta de dinheiro cascalho bufunfa arame carvão mone dindim falta disso falta disso às vezes traz um pouco de angústia e Jesus teve problema disso? sim ou não? vamos ver a palavra? Marcos 6,35 deixa Deus falar amém irmão prepara e declinando a tarde verso 35 todo mundo achou? quem achou fala assim glória a Deus quem não achou fala misericêima vou esperar olha lá quem quiser temos aqui a fonte rápida aqui de consulta na tela em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram é deserto esse lugar e já avançada a hora despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias comprem para si o que comer porém ele lhes respondeu dai-lhes vós mesmo de comer disseram-os iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer e ele lhes disse quantos pães tendes? e de ver sabendo eles responderam cinco pães e dois peixes olha só conferência lá em Goiânia dos radicais livres cinquenta e seis mil jovens chega uma hora toma com fome e aí chega lá para Jesus e aí Jesus vamos despedir o povo porque já está ficando tarde e está dando fome ele falou dá um fome deem você a eles o de comer vão lá e dê para esse povo comerem aí ele falou mas como vamos precisar de duzentos denários para alimentar esse povo quanto vocês tem? cinco pães e dois peixes e nem é nosso era aquele guri ali acabamos de tomar dele e não fala alto que ele nem viu olha a crise olha a situação você está lá preparando almoço de domingo pegou o que sobrou do sábado à noite juntou botou lá picou umas calabresas de cesta fritou junto com aquele fez aquele virado quebrou um ovo e fez aquele arroz fresquinho olha que você põe na mesa e vai pôr na boca ping-dong chega os irmãos da célula os irmãos da célula comem não comem? comem demais chega os irmãos da célula da célula parece que é da célula porque parece que tem uma fome aí chega os irmãos da célula aí come correndo patroa esconde põe no fogão põe no fogão aí eles chegam assim e fazem assim humm eita gororoba tá boa aleluia vamos almoçar junto imagina o desânimo meu Deus quanta situação tá querendo renovar às vezes pagar uma conta falta um dinheiro aqui tá lá tudo ajustadinho a hora que você pensa que esse negócio vai engrenar pronto o carro dá um problema ou aparece algum problema novo na casa ou tem que gastar com algo que não contava antes que não tava planejando quantas vezes o dinheiro nos traz desânimo quantas vezes uma crise no trabalho nos traz desânimo porque é mal compreendido porque você esperava receber aquele aumento aí quando veio o aumento era o dissídio aí o chefe tem a coragem de falar tá aqui o seu aumento 6% é o dissídio que é dado por lei tu não tem que dar tá aqui servo bom e fiel você puxa 6% quantas vezes né você esperava um reconhecimento algo novo mas acabou não acontecendo e isso trouxe desânimo você pensou em sair do emprego mudar de emprego pensou em outras coisas vamos ver um outro episódio na vida de Jesus que faltou um dinheirinho Mateus 17 24 diz assim tendo ele chegado a Cafarnaum dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram não pago o vosso mestre as duas dracmas sim respondeu ele ao entrar Pedro em casa Jesus se lhe antecipou dizendo Simão que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo dos seus filhos ou dos estranhos respondeu Pedro dos estranhos Jesus lhe disse logo estão isentos os filhos mas para que não os escandalizemos vai ao mar lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar tire-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter toma-o e entrega-lhes por mim e por ti outra situação pagar imposto Jesus também tinha que pagar imposto e ele podia falar assim olha eu sou filho eu nem precisaria pagar porém para que a gente não escandalize vamos pagar aí Pedro falou vamos pagar como? tem nada vai lá e pesca vai lá e coloca lá joga o anzol o primeiro peixe que você pegar vai vir com uma moeda nesses dois casos você não vê Jesus descabelando o que eu faço agora? ô pai que arrascada você me manda aqui agora um negócio desse aqui faltou verbo e aí? cadê minha mesada? cadê meu dinheiro? você não vê Jesus preocupado ligando para o fulano e fulano se dá para emprestar um dinheiro para mim ninguém foi procurar o menino ô menino ô menino vamos trocar esse pãozinho tem cinco mil aqui você está com cinco pão você é muito culoso vai estar contra desse negócio não deixa um pouquinho para mim você não vê Jesus preocupado com isso você não vê Jesus aflito porque estava acabando o dinheiro você não vê Jesus aflito porque não tinha dinheiro nem para pagar o imposto você viu isso? alguma expressão Jesus oh vamos fazer uma campanha campanha para pagar imposto você já viu alguma campanha para pagar imposto? nunca vi campanha para pagar o IPTU ano que vem nunca vi ninguém faz essas campanhas faz campanha para trocar de carro faz campanha para mas ele troca de carro e vai pagar mais IPVA mas ele não faz a campanha para pagar o IPVA como consequência não paga o IPVA então você Jesus não ficou preocupado Jesus não criou uma ruga a mais porque não tinha dinheiro mas Jesus ensinou princípios importantes nessas nesses dois textos em outros que eu vou ler aqui que é o segredo para você vencer o desânimo quando faltar o turufa turu aleluia Marcos 6,38 no mesmo texto diz assim só acompanha comigo ouça-me e lhes disse quantos pães tendes e de ver e sabendo eles responderam cinco pães e dois peixes então Jesus lhe ordenou que todos se assentasse em grupos sobre a relva verde e fizeram e o fizeram repartindo-se em grupos em cem em cem e de cinquenta em cinquenta tomando ele os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos aos céus os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes todos comeram e se fartaram e ainda lhe restaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe sabe qual foi o segredo de não se desanimar quando faltou o alimento é de ter dado graças pelo que tinha nas mãos sabe porquê nós estamos às vezes desanimados porque nós não olhamos que hoje você está vestidinho aí está com o pé calçado você está aí com sua roupa mais agasalhadinha você está aí arrumadinho bonitinho as irmãs de botãozinho de brinquedo os irmãos de gelzinho passado no cabelo perfumadinho arrumadinho mas chora porque está faltando esse dinheiro para isso e desanima mas não dá graça pelos cinco pães e dois peixinhos que já está na mão você está ouvindo sabe o que atrai a bênção fala o que atrai a bênção é a alegria o que atrai a bênção é a alegria quando você é alegre bem-aventurado a bênção é derramada a bênção é depositada no seu coração quando você tem o pouco e você se alegra com aquele pouco e glorifica a Deus Deus abençoa esse pouco e vai multiplicar o pouco para dar conta de tudo então primeira coisa para você poder se animar quando a crise vem é alegre-se pelo que você já tem olha lá abre a sua janela a geladeira olha os dois ovinhos e fala glória a Deus pelos dois ovos aleluia quantos já fizeram isso de glorificar a Deus por causa de dois ovos então não reclame quantos já abriram lá a roupa as mulheres abriram o guarda-roupa lá de novo a mesma bolsa de novo a mesma bolsa ai de novo mesmo sapato todo mundo vai falar que esse sapato é o sapato de domingo é o sapato que eu vou só na igreja só no prédio deixa eu falar algo para você tenha uma vida agradecida tenha uma vida alegre porque o que Deus deu para você é prova do amor dele e Deus quer derramar muito mais mas aqueles que reclamam aqueles que resmungam aqueles que parecem aqueles está faltando isso a vida ó dia ó céus ó tristeza sai para lá não dá não não dá não ficar ouvindo só reclamação e aí irmão melhora irmão quem vai querer andar com gente assim que mulher vai querer casar com um rapaz reclamando a vida que mulher fala se for de Deus dificilmente porque todo mundo sabe que a reclamação traz maldição a murmuração traz maldição reclamar que Deus não tem dado Deus tem dado é muito irmãos se você fosse depender da tua fidelidade fala lascou sabe nós não merecemos nada merecíamos ser mortos numa cruz ele não merecia mas Deus tem abençoado tem dado saúde tem dado vigor tem dado autoridade e você ainda reclama você ainda fala está faltando está faltando irmão é porque você não se alegra no pouco se fosse fiel no pouco no muito será colocado você está entendendo tem uma vida alegre dá graças a Deus que o salário veio dá graças a Deus que Deus está depositando tem gente que chama o lerite de cebolinha aí chegou o cebolite que eu abro ele e comece a chorar depois quando descasco ele assim para abrir e comece a chorar já para com isso faço o meu lerite é o lerite melhor que tem no mundo em nome de Jesus porque ele é meu não é de ninguém aleluia irmãos não reclama do imposto que você paga não não reclama falar assim um dia eu vou pagar 10 mil só de imposto de renda tem gente que fala não de jeito nenhum está bom filho se você pensar assim o imposto de renda é 27% do que você recebe se você pagar 10 mil de imposto de renda pensa quanto vai ser o seu salário todo mas tem gente que não que estão me engordando no estado estão me engordando no governo você está fazendo o que lhe é devido fazer faça o que lhe é devido mas tem uma vida alegre tem uma vida fiel outra coisa Jesus deu um trabalho para ser feito Jesus falou assim arrume o povo de 50 em 50 de 100 em 100 distribua aí assim e se ajuste deixa eu falar um negócio você quer ver a provisão de Deus tem uma vida organizada quer ver a provisão de Deus tem uma vida debaixo de um controle debaixo de uma supervisão debaixo de um propósito você pode falar mas aquilo era uma organização só para eles poderem comer é verdade mas foi aquela organização que viabilizou distribuir os pães se tivesse uma bagunça a provisão não vinha você está me ouvindo? ponha em ordem a sua casa ponha em ordem as suas finanças coloque as suas contas em ordem seja organizado tem uma pastinha para isso uma pastinha para aquilo põe tudo na fileirinha não esqueça de pagar as contas para de pagar os juros você não viu o cara na torta lá? cartão de crédito ele foi lá pagou daí ele falou assim ah ah faltam juros aí foi lá teve que rechear ele com aquela cobertura de chantilly e ele ia ah ah mais tome mais você está me ouvindo tem uma vida organizada quando nós vemos Jesus ali com os seus e aí vieram pedir lá para pagar o imposto o que Jesus falou para Pedro? vai? Pedro era o que antes de estar no ministério? o que Jesus falou para ele? trocando as palavras vai trabalhar pode falar não tenha medo não não caia a língua vai trabalhar olha para o irmão você fala assim eu trabalho irmão você quer prosperar? vai trabalhar pastor não tem um jeito mais fácil? tem trabalhe não tem um jeito mais difícil? tem o mais difícil é não trabalho subtraia esse é o mais difícil mas o jeito de Deus que Deus ensinou é aquele que não trabalha não come vem cá não reclame do seu trabalho se para você está pouco glorifique a Deus e vá procurar outro pare de ficar infestando a cabeça dos seus amigos e trabalha e fala assim nossa chefe você viu quanto veio? olha só não veio nada pô que dureza as coisas não acontecem o atrasado vale olha que rango olha que moça esse na fila do bandejão vem aquela gororoba vai comer a gororoba vai comer o que está falando vai se alimentar do que está profetizando deixa eu falar o segredo da prosperidade é você trabalhar irmão e você ser um grande homem de Deus funcionando honrando a Deus servindo a Deus no seu trabalho sendo fiel a Deus ei o trabalho não é maldição não tem gente que pensa que o trabalho é maldição não o homem pecou e Deus colocou lá no Adão porque ele pecou o trabalho do trabalho comerás é do suor fala do suor porque trabalho sempre existiu você acha que Deus mandou governar e sujeitar a terra e manso e suave aperta o controle remoto tum cai umas árvores ali que estavam aquelas as murta né aqueles aqueles pé de pé de couve que nasce no dedo do jardim não sai nasce tal coisa é assim ele falou que você vai cultivar e lavrar a terra quer dizer tem que pegar no batente ia trabalhar e ralar só que não ia dar sono aos aí não ia ficar cansado ia trabalhar ralou o dia todo ia chegar em casa sem cheirar a CC Júnior as mulheres oh Deus que milagre é esse ia trabalhar o dia inteiro tarde inteira ia chegar em casa com aquele ânimo a esposa ia olhar e falar oh riqueza a esposa ia lavar roupa o dia inteiro aquele monte de filho por que não irmã filho é benção filho é benção a mulher é pessoa que ter filho é maldição não é maldição não maldição é dor vai ter filho meias dores mas ter filho oh Deus não falou que é para você multiplicar antes de você pecar antes de Eva pecar Deus falou multiplique e enche a terra aí depois você pecou depois a mulher pecou né então foi antes a promessa de Deus era multiplicar antes de errar aí depois que errou vai multiplicar mas em meio as dores então pensa a mulher chegava lá aquele monte de filho aquela renca toda lá aquela festa e a mulher lavou a roupa a manhã toda limpou a casa o dia todo chega a noite ela está perfumada de batom passado blush uh aleluia o marido chega em casa abre a porta com aquele aquele cheiro de two and two de olha para ela assim hum ela olha para ele ui ele ui aleluia vamos jantar vamos jantar porque eu não estou cansado era isso que Deus prometeu para o homem era isso que Deus prometeu para a mulher você está dando risada André o que você lembrou aí pegou aí né é mistério revela Deus revela Deus mas deixa eu falar essa é a promessa de Deus essa é a promessa do Senhor tem gente que está reclamando mas eu queria trocar de casa vai trabalhar vai procurar um emprego para ganhar mais mas espera aí não vivem em função disso porque um dia pedirão a sua alma e o que quer que você vai ter preparado para eles você está ouvindo? tem gente que fala aqui que é só viver em prol de que quer avançar na vida irmãos eu sou a prova eu sou a prova que Deus é misericordioso e quer abençoar irmãos eu passo eu vou ser sincero com você eu passo meses a última vez que eu penúltima vez que eu fui no escritório para a última passaram-se três meses três meses três meses sem ir lá sem entrar lá só pagando as contas de lá e fazendo os negócios por telefone eu aqui presente aqui trabalhando aqui gerando aqui fazendo o trabalho que tem que ser feito aqui aqui meu trabalho lá é meu bico eu faço um bico mas aqui é meu trabalho de fato e Deus tem derramado eu quero falar tem muita gente que está com muito dinheiro mas é infeliz tem muita gente que está lá botando dinheiro no bolso planejando as férias da virada do ano aí fazer um cruzeiro vai para tal lugar tem gente sonhando com essas coisas mas a vida está detonada falta alegria falta paz no espírito falta justiça falta uma vida ajustada falta os filhos perto celebrando o Senhor com você não que adianta sonhar com riquezas tão grandes e está perdendo os filhos está perdendo o casamento nós temos alguns parentes aí um dos parentes nossos lá que diz cristão de berço cara bem financeiramente uma carreira promissora já agenciou até jogador sabe o cara joia eu já estive com ele várias vezes e aí separando a esposa eu sou mais comer lá um arroz com farinha e jabar né Elias e ver Natanzinho crescendo e ver Altinho crescendo e estar com a família restaurada do que sonhar com o mundo todo e perder a nossa casa você está me ouvindo então a falta de dinheiro traz desânimo não traz mas Jesus não se desanimou ele deu graças pelo que ele tinha nas mãos aleluia aleluia seu fusquinha está dando problema se é que tem alguém que tem um fusquinha aqui dá glória a Deus pela ximbica falou ximbica abençoada é ximbica abençoada mas me leva para tudo quanto é lugar amém irmãos é o poçante dá glória a Deus pelo poçante onde ele encosta deixa uma poça mas dá glória a Deus pelo poçante pelo menos ele te leva para algum lugar amém glória a Deus e outro princípio é vá trabalhar faz um curso na semana aqui falando com o Renan ele veio me ajudar aqui mexendo o som aí chegamos cedinho aqui vamos orar fizemos uma hora de oração aqui juntos os dois eu e o Renan orando e lá orando pela cela dele Senhor Deus faz em nome de Jesus faz em nome de Jesus faz em nome de Jesus que ele ora assim parece que ele engata lá é demais aí eu falei Renan vem cá que eu quero orar por você e ele está para fazer engenharia quer fazer engenharia elétrica ele quer ser parecido acho que com o pastor dele aleluia ele falou que quer fazer elétrica está faltando elétrico no mundo aí orando com ele eu falei Deus o Senhor sabe o coração do Renan e eu quero pedir que não sejam sonhos naturais mas que tenham um propósito o Renan pode ser um grande engenheiro com propósito mas o Senhor sempre deu sonhos para ele o Senhor se é para a carreira militar porque ele também está na boca para ser pego lá foi falar que ele gostaria de ir para a onáutica e aí você gostaria de servir? é eu gostaria de ir para a onáutica ah que bom manda a ficha para o cara lá pronto não foi liberado mas amém eu falei se for para você servir no excepção militar Deus vem com confirmação Senhor vem com paz vem com alegria vem com sonhos aí eu falei Senhor mas se for para ser pastor também para investir a vida dele consagrar para o ministério vem com sonho vem restaurar isso aí passou alguns dias ele não pensa que eu não percebi né aí ele veio pastor eu como que é o esquema lá do seminário lá em Guarulhos Integral lá eu falei não vai lá fica dois dias o resto trabalha aqui para a gente na igreja oh então já começou a sonhar sei lá que Deus está falando no coração dele mas eu sei o seguinte é longe de pensar no sucesso por causa de dinheiro eu quero estar no centro do coração de Deus você é um engenheiro de Deus e você é um pastor de Deus e se ele quiser fazer engenharia e ser pastor também dá eu sou e ele pode também e é isso para todos nós mas o que importa é o seguinte eu não estou correndo atrás do dinheiro eu estou correndo atrás é de uma promessa que Deus fez para mim e eu sei que ele vai cumprir eu só quero trabalhar para que aconteça amém irmãos glória a Deus outro problema que nos desanima são problemas na família isso desanima abre aí Marcos 3 verso 20 Marcos 3 verso 20 já está lá projetado então ele foi para casa não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer e quando os parentes de Jesus ouviram isso saíram para o prender porque diziam está fora de si está louco mas ele enlouqueceu os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam ele está possesso de Beuzebú e é pelo maioral dos demônios que ele espere demônios então convocando Jesus lhes disse por meio de parábolas como pode Satanás expelir a Satanás se um reino estiver dividido contra si mesmo tal reino não pode subsistir se uma casa estiver dividida contra si mesma tal casa não poderá subsistir se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido não pode subsistir mas perece amém então Jesus quando estava ali quem que que os seus parentes planejaram fazê-lo interná-lo lá no sanatorinhos interná-lo Jesus porque ele estava louco os próprios familiares pensaram em prendê-lo João 7 3 abre aí João 7 verso 3 dirigiram-se pois a ele os seus irmãos e lhe disseram deixa pois deixa este lugar e vai a judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto se faz essas coisas manifesta-te ao mundo pois nem mesmo os seus irmãos criam nele a família de Jesus não acreditava nele os irmãos deles não botavam fé os amigos que frequentavam lá a sua infância um dia ele entrou em Jerusalém lá e não pôde fazer milagres ali porque muitos não acreditavam nele falavam assim pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré não tinha fama não era reconhecido entre os dele era rejeitado excluído quantas crises nós passamos em casa Jesus não deixou de fazer o que tinha que fazer por causa das aflições com seus parentes você está me ouvindo? vou falar algo para você às vezes nós não somos perseguidos pelos parentes mas às vezes nós somos abatidos pelos problemas dos nossos parentes dos nossos familiares irmão a crise mais difícil que a gente pode enfrentar é uma crise em casa trabalho a gente troca né trabalho a gente procura outro dinheiro fica sem mas encosta aqui encosta ali se ajusta mas uma família que começa a se desestruturar uma família que começa a perder a graça de ser família gera muito desânimo eu vou falar para você nesses dias em Santos minha vinda para cá nós eu não eu sinceramente para você eu vou falar para você que eu não me desanimei mas eu tive que lidar com a Paula muitas vezes ela falava assim o que nós estamos fazendo nessa terra essa terra aqui é difícil demais nossos filhos que nós começamos a enfrentar problemas com nossos filhos e luta porque lá em Guarulhos estávamos em Guarulhos a gente tinha tudo ajustado tinha lá tinha a rede eu seria provavelmente hoje um dos pastores de lá também minha empresa está lá em Guarulhos minha casa própria está em Guarulhos tudo em Guarulhos meu filho era líder de célula em Guarulhos tinha a turma dele saia com o Tiago saia com sei quem com os discipuladores estava todo mundo envolvido eu não vi o meu filho de sábado sábado ele ia de manhãzinha para fazer a célula dele saia da célula dele onde era lá na casa do filho da Núbia era o anfitrião Caio era anfitrião então o Cezinha com 13 anos era líder de célula Caio é anfitrião e aí saia de lá à tarde começo da tarde ele ia fazer um ensaio ele ensaiava para o louvor dos jovens aí tinha o culto dos jovens a reunião dos jovens e à noite eles iam tudo para a frutaria iam tudo comer açaí iam curtir iam assistir filme iam jogar boliche iam na casa de um iam na casa de outro e eu só ia ver o Cezinha no outro dia que eu ia dar aula no maturidade ou no CTL e ele estava lá na cantina junto com os outros lá tudo fazendo a cantina os jovens faziam de manhã para a turma tomar café de manhã lá no curso então tinha a vida toda aí chega aqui pronto quem é a célula dele? o pai, a mãe, a irmã e a Lili aí veio lá Renan a célula do Cezinha Cezinha, Renan, Daniel e aí a gente quis botar o Jonas e a Vitória e eles de jeito nenhum aí você pediu para desviar a gente não queria os menores irmãos, mas foi foi embotando tudo foi esfriando e aí as escolhas dele sabe, foi arrebentando tudo e aí começou a vir crise e a Paula falava nós acho que erramos nós devíamos ter saído de lá e eu falo você lembra que nós tivemos uma palavra? nós temos uma palavra creia que Deus vai nos dar vitória e quanta luta na família irmãos e quanta crise e quanta barreira e quanta dificuldade e chora e corre para a discipulada para São Paulo para tratar as coisas vocês nem sabendo a igreja é vindo em nós aqui pregando com fogo com aleluia mas dentro quebrado porque enfrentando lutas sabe abatido na alma mas sorrindo e glorificando a Deus lembrando que Deus tinha uma palavra que as palavras e as promessas do Senhor não se falhariam eu sabia que não ia falhar eu sabia eu falava para a Paula Deus nos deu uma palavra a Paula Deus não vai nos deixar sem uma resposta nossa vida é entregue a Deus eu, a Paula e as crianças nós vivemos para Jesus vivemos por amor a noiva damos a nossa vida por decisão nossa em resgate de todos aqui gastamos o tempo de oração vamos visitar fazemos gastamos o tempo para ensinar às vezes somos injustiçados mas meu coração não está nisso está em sempre te servir e aí eu sempre me alegrando e ela ficando aflita porque a mulher ela não tem a estrutura que o homem tem para suportar a pancada e eu ali oh empurrando os céus gerando jejuando orando quantas vezes eu pegava meu tapete que eu fui ungido botava no chão aqui eu ia lá chorar no chão falava Deus eu quero ver isso mudado teve um dia que eu virei para o meu filho assim eu não desisto de você não desisto eu vou até o fim por você aí eu acho que ele falou não tem jeito esse cara não vai me deixar em paz você não se pode com ele junte-se a ele e aí tomou uma decisão na vida de restaurar a sua vida espiritual restaurar o seu ministério restaurar o seu chamado oh irmãos eu nem falo muito deixa ele sozinho mas o que eu quero dizer para você não desista das promessas de Deus pois aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel ele é fiel ele vai completar você está ouvindo qual a promessa de Deus para a sua casa qual a promessa de Deus para a tua família onde ele falou que vai enviar os teus filhos ele vai cumprir mantenha-se firme lembre-se da palavra da promessa e não desista não desista anime-se 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 levante-se glorifique avance não pare quero dizer para você não deixe o diabo enfiar as mentiras dele no seu coração ele prometeu vai cumprir o diabo só quer falar para você que é mentira quer fazer você desistir o diabo quer fazer você abrir mão das promessas ele prometeu irmãos ele é fiel para cumprir ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos pensamos e desejamos ele tem todo o poder nosso Deus é Deus ele é pai amoroso ele ouve o coração do aflito ele ouve o coração do angustiado ele cuida até do ímpio ele derramar a bênção na vida do ímpio não derramará sobre você você está me ouvindo? nós precisamos desse Deus anime-se nele quais são as promessas de Deus para a sua vida o que ele prometeu confie vai cumprir amém? problemas na equipe é outra coisa que desanima você que é líder de célula você que está na célula aí você começa a encontrar problema problema na equipe de trabalho problema com pessoas relacionamentos que não são só família a equipe de Jesus era composta assim eu relacionei algumas aqui Pedro olha só Jesus tinha 12 quer dizer um era o traidor que ele já estava claro mas até esse se inclui Pedro Pedro era o sanguíneo precipitado falava demais por isso errava mais Pedro saia na frente tu és o filho tu és o Cristo filho do Deus vivo bem-aventurado és tu Simão Barjonas por não ser mais chamado Simão Barjonas mas sim Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão e haverão dias que eu e de passar aflições e perseguirão o filho do homem e eles ali serão objeto de açoite e será crucificado e morto de jeito nenhum Senhor acontecerá isso com você que sai de cá capeta sai dele em nome de Jesus está amarrado imagina tomou uma uma elogiada daqui a pouco toma uma repreendida dessa chega o pastor e fala nossa irmão irmã você é de Deus glória a Deus estou feliz com você e você vai quer falar alguma coisa está amarrado isso em nome de Jesus está repreendida a boca do inferno alguns me deixariam eu acho que aconteceria queria resolver as coisas na força do braço Pedro vai lá queria cortar a orelha do soldado mal para poder impedir com que Jesus fosse preso Tiago e João que eram chamados o filho do trovão o filho do trovão certa vez perguntou a Jesus se ele queria que eles orassem pedindo fogo do céu para consumir uma cidade Jesus vamos orar então quer que eu oro pedindo fogo para acabar com esse negócio aqui aí Jesus olha a minha equipe a mãe deles eles eram filhos mimados a mamãe deles chegou assim Jesus vem cá eu sou a mamãe do Ju do Jojo que é o João e do Guinho e os dois discípulos barbados barbados não porque eles provavelmente na faixa de 17 18 anos 20 eles eram talmidins eles eram tão velhos totué que viveram além ali Tiago é contado um dos irmãos de Jesus contado lá na frente um dos apóstolos depois de anos junto com Paulo então não eram tão velhos mas imagina os dois olhando aquele carão aquele mico e a mãe a única mãe lá querendo pleitear alguma coisa para Jesus fala assim meus filhos sabe esses dois meninos aqui Jojo e Guinho tem um cantinho lá no céu não dá o direito para esse aqui senhor olha carinha dele olha que coisinha rica olha esse outro esse outro valente olha esse aqui é riqueza aí pensa você era com uma mãe dessa e os dois vão olhando para casa vermelho os outros dez assim só assim teve que chamar a mamãe teve que chamar a mamãe eu não queria ser o Tiago nem o João chegou lá para os dois e eu falei se não dá para sentar ali Jesus que mulher sabe os filhos mimados olha a equipe de Jesus os filhos mimados que achavam que tinham o poder do fogo do trovão fogo do trovão venha sobre essa cidade se sentia um anel de tioca misturada com a vonice milhomes batido um unificador e uma pitada ainda de benirrim para dar uma dose cavalar de unção Mateus Mateus era o publicano cobrava impostos para o governo romano ele era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto estava lá olha a turma o cara era cobrador de impostos publicano desonrava porque ele era judeu que trabalhava para o governo de Roma ele era um traidor dos judeus estava na equipe de Jesus boa essa equipe né pesada Tomé o incrédulo só acreditava vendo é o irmão da célula não não aconteceu isso na reunião que eu voltei não não domingo passado o fogo não não tinha que estar lá para ver não se tem algum Tomé aqui Deus está falando com você sabe tinha lá o incrédulo Tomé tinha o Tiago também que enquanto Jesus orava João Pedro também era assim Jesus orava e Tiago dormia quantos Tiagos nós temos aqui enquanto o pastor prega dorme às vezes até Jesus teve gente que dormia enquanto ele orava porque a gente não tem alguns é um consolo para mim Elias amém então o fato de ter uma da equipe não ser tão qualificada não fez Jesus a desanimar ele escolheu amar a sua equipe e voltou a ensinar os princípios básicos para eles da fé cristã você entendeu quem é a sua equipe olha para eles com potencial irmãos quando o Elias chegou lá minha equipe era Elias Ismael Geunes o Geunes fazia a faculdade Ismael também Ismael brincava Ismael era tocador de pagode Elias chegou lá também era da pá firada né Elias era minha equipe cristiano branco abre o olho lá se você olhar o pessoal pode vir alguma coisa boa do Itabuão só está nascendo uma igreja lá no Itabuão então veja acredita na sua equipe irmãos é muito fácil você ter uma cela lotei na sua equipe lá o Benihim Kenneth Reagan né Silas Malafaia para compartilhar a palavra oh aleluia eita Cirilo para fazer o louvor oh aleluia oh aleluia oh minha cela oh minha cela aí você não precisa de poder de Deus nenhum para transformar essas vidas o gostoso é pegar os carcarecos para você orar para você ir lá ensinar e ver esses irmãos crescendo multiplicando células sendo líderes de células avançando é isso que vale a pena amém enquanto eu falo com você fecha o seu celular você que está abrindo o celular aí não morre o celular amém eu estou ficando virado no giraia então veja a melhor coisa que tem é você pegar as pérolas que ainda não estão prontas e deixá-las lapidadas para você glorificar o nome de Jesus você está ouvindo que glória tem você já pegou as coisas prontas agora você pegou lá pequenininho cheio de dificuldade ensinou eu lembro até hoje fui ensinar o Elias fazer célula eu falei Elias senta aí agora eu faço você vê eu fazendo então eu vou fazer uma célula rapidinha aqui daí eu fiz toda a célula para ele você olhou agora faz você e eu fico vendo e a gente respondia e eu ainda dificultava na hora que ele ia ministrar a palavra eu falei mas eu não entendi isso dá para você repetir aí ele aí ele você lembra lá na sala de casa eu ensinando para ele fazer o Beabá com o Teatrinho está aí o homem já multiplicou um monte de célula em Guarulhos está aqui para multiplicar em nome de Jesus agora a célula de São Vicente está no teste em nome de Jesus para avançar mas foi gente que a gente criou que a gente investiu que a gente viu crescer esses meninos Renan toda a galera jovem que começou agora Brian a gente não vê a hora de ver esses meninos já homens realizando a obra expulsando o capeta falando a autoridade fazendo impacto sozinho chamando para a resposta deixa que eu vá pastor oh aleluia eu quero gente assim você está me ouvindo? a maior alegria que tem é isso então não reclame da equipe trabalhe com ela amém funcione com ela Jesus chegou a ter setenta discípulos aí chegou uma hora que deixaram ele aí Jesus vira para os doze e fala assim e vocês? quer aproveitar? não? quer carona? não? não está na hora se quer caminho da porta você vai encher da rua aí Pedro fala assim senhor para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna ui eu ainda vou ver isso dos meus talmidins nós precisamos ter a revelação que ele vai encher a nossa vida de alegria e de bênção porque a equipe que Deus nos deu é a melhor a sua célula é o melhor para você fala aleluia o líder de céus só o líder fala glória a Deus glória a Deus os seus membros é o melhor de Deus para você glória a Deus é com essa equipe que você vai conquistar as cidades é com essa equipe que você vai dominar o bairro é com essa equipe que você vai se multiplicar Deus tem o melhor amém aleluia sabe outras coisas que chateiam são quando as pessoas próximas nos abandonam eu já vou concluir eu tenho mais dois pontos mas eu vou concluir se me der na louca eu vou até os dois pessoas próximas te abandonando João 6,66 diz assim não precisa abrir a vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze povertura quereis vós outros retirai-vos sabe o que dói e as vezes desanima é ver as pessoas próximas se afastando gente que você investiu sabe irmão se é investimento você espera ter retorno investir em discípulo em filho em filho é investimento a fundo perdido não vai vir retorno para você tem gente que quer que filho faça medicina porque pensa no final final da minha vida mesada que meu filho vai me dar sabe investir em filho investir em discípulo é investir para ele crescer avançar e sem ter retorno nenhum eu não deposito um grão de sabedoria na vida dos meus discípulos achando que um dia eles vão me devolver que eles vão me honrar com isso que um dia eu vou estar sentado na catedral da videira aqui na praça qual é a praça famosa aqui ó praça da independência vamos derrubar aquela estátua lá vamos botar a catedral da videira eu sentado lá os meus discípulos vendo ó reverendo reverendo está amarrado em nome de Jesus eu quero estar em cima de um palco fazendo um rock and roll e adorando a Deus e eles fazendo deles lá tomando essa cidade em nome de Jesus tomando esse litoral em nome de Jesus então veja alguns desistem e vão embora ou as vezes não desistem mas saem traindo já conectando o outro ponto alguns traem alguns não vão ser leais veja Jesus teve até um traidor no meio da equipe deles o que você pensa ser melhor do que Jesus para não ter um na sua célula? só basta saber quem é pergunta para o irmão da sua célula é você? porque ai 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 ninguém põe esse nome eu já vi filho chamado Mateus Lucas Bartolomeu eu já vi Bartolomeu Tomé também não vejo muito não Tiago mas Judas Judas de jeito nenhum eu nunca vi um Judas ai você já viu alguém chamado Judas? eu nunca vi por que será? queimou e tinha um lá que veio depois e chamava Judas o que ele deve ter aguentado dos outros Jesus saiu e os caras e Judas 3 moedinhas 30 moedinhas cuidado aí chegava na hora de recolher o frete não passa a bolsa dele não passa para ele não fica de olho ó na mão dele é a bolsa fica de olho Judas né ele deve ter aguentado bullying pessoas que abandonam pessoas que traem preocupação consigo mesmo sabe as vezes nós também nos preocupamos com nossa saúde as vezes a nossa saúde não está tão boa e você desanima as vezes você não anda bem por muitas situações as vezes você está passando uma crise você tenta se guardar e isso gera também desânimo eu te falo para você nós não sabemos o dia da nossa morte mas importa que todos os dias a gente viva celebrando como se fosse o último que festa você faria se amanhã fosse o dia da sua morte hoje e você tem todo o dinheiro do mundo hoje que tipo de festa que você gastaria com o que você faria o que como você celebraria o último dia de vida quero falar algo para você nós não sabemos por isso que importa viver a cada dia como se vivesse o último dia ame a tua esposa como se ela fosse viver o último dia ame o teu marido como se ele estivesse vivendo o último dia da vida dele ame os seus filhos guarde os seus filhos declare para os seus filhos sabendo que amanhã fosse por exemplo o último dia da vida deles o que você falaria fale tenha uma vida de curtir as pessoas nós tínhamos um jovem muito querido o nome dele era Eduardo Dudu casado com a Érica ele foi para a nossa conferência dos radicais livres em 2008 2007 2007 menino jovem recém casado não tinham filhos estavam curtindo eles eram um casal assim de meninos deviam ter 21 22 anos eu via eles a gente via eles brincando eles sentavam assim na plataforma e um ia por trás e brincava aí os dois pegavam e rolavam no chão brincando tirando o sarro um com o outro era um casal joia e aí foram para a conferência e o menino passou mal uma forte dor de cabeça na conferência teve que ser internado lá e entrou em coma enfim o menino morreu numa viagem de conferência a esposa lá longe da família a esposa eu lembro que foi tão triste e uma das frases que o nosso pastor lá o pastor Gilberto mencionou no velório dele estava lá ele falou assim nós não sabemos o quanto tempo permaneceremos juntos aproveite o teu irmão ao máximo aproveite essa amizade esse tempo de estar junto ao máximo daqui a pouco alguns vão ser enviados vão se achegar outros células se multiplicarão temos células para se multiplicar aquele ambiente que você está já vai ser um outro e às vezes nós perdemos oportunidade de estar mais junto gastamos tempo com divisões com coisinhas tolas deixa eu falar é tempo de você mudar a sua história e você se levantar animado amém falar em levantar vamos ficar de pé Luciano vem aqui no teclado para mim amém amém libera o som do teclado para mim Jesus eu queria chamar você que está passando por aflições e anda desanimado financeira, familiar relacionamentos ou outra que eu nem mencionei aqui mas tem incomodado você tem tirado a tua a tua vitalidade tirado a tua alegria o teu desejo eu queria que você viesse aqui eu quero orar por você se o seu tristeza se alguma tristeza coloca um pouco de retorno para mim aqui no meu microfone se alguma tristeza tomando conta do seu coração eu quero deixar um versículo para você primeiro João 3 verso 2 amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é força força irmão força irmã força 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 ser forte e corajoso força ser forte e corajoso força deixa o espírito gerar força em você deixa o espírito deixa o espírito gerar força seja forte seja forte força anime-se anime-se seja forte seja forte receba força a igreja orando levante a sua mão e libere a força espírito de força vem espírito que fortalece vem espírito que consola vem seja a nossa força fortalece joelhos vacilantes fortaleçam-se mãos cansadas renovem as suas forças para a batalha é tempo de batalha seja fortalecido seja fortalecida restaure a sua força no Senhor espírito de Deus vem sobre nós meus líderes vem aqui comigo nós vamos orar espírito de Deus fortalece 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 Senhor os teus filhos espírito de Deus libera a palavra de força renova da estratégia da estratégia o Senhor te chama o Senhor está contigo ele mesmo te sustenta as mãos do poderoso Deus não estão recolhidas para você ele mesmo te sustenta espírito de Deus vem sobre nós as líderes em treinamento aqui comigo vem a Juliane vem a Kézia comece a apresentar o seu Deus a tua fraqueza nesta noite comece a falar para ele Deus eu preciso de força nesta área me ajude Deus me ajuda Deus gere minha visão renove em mim a sua promessa renove em mim a palavra da promessa renove em mim Senhor suas promessas não se frustrarão na minha vida o Senhor tem promessas para mim eu sei eu creio no chamado eu creio no propósito eu creio no que o Senhor me chamou eu sei o que o Senhor tem para mim eu sei não desisto não desista fortaleça-se 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 seja fortalecido seja fortalecida seja fortalecido em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus oh Jesus irmãos tem que ficar claro o propósito e a promessa de Deus para você caso contrário você vai se desanimar se você não tiver clareza do propósito clareza da promessa você será abatido ouça-me deixe o chamado brilhar de novo deixe com que as promessas gritem no seu ouvido mais uma vez deixe que no seu coração arda o chamado em nome de Jesus eu profetizo sobre você que o ânimo de que ouve em Jesus está sobre a tua vida em nome de Jesus seja abençoado com a unção da alegria nesse dia em nome de Jesus podem pôr as mãos sobre eles sejam renovados fortalecidos em nome de Jesus a ilha glória glória A ilha com força A ilha glória Pra sempre amém O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Receba a força do Espírito Seja fortalecido Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Sim, porque dê-lhe Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre amém A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos Quão profunda a riqueza Quão profunda a riqueza O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre amém A ilha glória 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 Pra sempre amém Amém Eis 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 que virei como renovo Diz o Senhor Descerei sobre vós Como um bálsamo Que reanima Florescerei em teu jardim Serás chamado o renovo O Espírito de Deus O Consolador Vos vivifica E te levanta Seja transformado irmão Transformada em nome de Jesus Seja Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre Amém, amém, amém Que o Espírito Santo te leve daqui Cheio de convicção do seu chamado, amém Promessas se realizarão em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida Uma semana cheia da presença do Espírito De visitações e de célula abençoada, amém Que a sua célula seja uma célula abençoada essa semana Ligue para os seus irmãos que não vieram hoje Provavelmente um feriado, mas não deixe de ligar Ligue, pergunte Incomode mesmo Você é importante irmão Por isso você tem que estar lá conosco Amém Deus abençoe os nossos visitantes Vem aqui que eu quero dar um abraço em você Cumprimentá-los em nome de Jesus Amém Uma boa semana Em nome de Jesus Vem aqui que eu quero dar um abraço em você Legenda Adriana Zanotto